Olá, sejam bem-vindos ao Saúde RS. Eu sou o Paulo Viana e todo sábado eu te faço companhia aqui na Masfer TV. No programa de hoje, vamos falar sobre transplante de órgãos. No segundo episódio da série Utilidade Pública, vamos continuar abordando o serviço de atendimento de urgência, o SAMU BOA. E no quadro Odonto em Pauta, falaremos sobre a Síndrome da Dor Miofacial e também vamos falar sobre o Dia Mundial da Conscientização do Câncer de Cabeça e Pescoço. Fique com a gente, o seu programa de saúde está só começando. O Brasil é uma referência no transplante de órgãos e para falar sobre esse assunto, o meu convidado é um dos mais renomados médicos do Rio Grande do Sul, o doutor Antônio Calil, diretor médico e de ensino e pesquisa da Santa Casa de Porto Alegre, onde também lidera o serviço de cirurgia do aparelho digestivo e o serviço de transplantes hepáticos. Além disso, é professor titular da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Saúde RS. Que prazer estar recebendo aqui no programa. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Um grande prazer participar do teu programa em Casa Nova agora e desejo muito sucesso nesse novo empreendimento. E eu que agradeço a presença e que honra para a gente falar de um tema que é muito importante, o transplante de órgãos. Doutor, para a gente começar, quais são os desafios de transplantes de órgãos no nosso estado? Bem, nós estamos falando agora num momento exatamente depois da enchente, em que nós tivemos uma restrição importante na doação de órgãos, especialmente aquele mês de maio, foi um mês terrível em termos de doação. Mas ainda no Brasil e no Rio Grande do Sul, em especial, o grande problema tem sido realmente mostrar às pessoas de que a doação é fundamental e que em algum momento alguém da sua família ou até você mesmo pode acabar precisando da doação de um órgão. Então, aumentar o número de doadores é o pilar do aumento do número de transplantes no nosso meio. Doutor, e como funciona a doação para ser um doador? Bem, nós temos um Sistema Nacional de Transplante que se divide em sistemas estaduais, nas centrais estaduais, e as centrais estaduais têm as organizações de procura de órgãos, que a Santa Casa, por exemplo, é uma dessas opos que a gente chama. Uma vez que nós tenhamos nas UTIs algum potencial doador, esta após, obviamente, a conversa com a família, e daí a importância e a necessidade de sempre se conversar em casa sobre a potencialidade da doação de órgãos, uma vez que em uma unidade de tratamento intensivo nós tenhamos um potencial doador, ele é avaliado em relação à certeza da morte cerebral através de exames clínicos e de exames radiológicos, e uma vez que isso se confirme, então se estabelece com a central de transplantes a logística para a realização da retirada dos órgãos e tecidos que são passíveis de remoção para o transplante. E quais órgãos podem ser doados? Bem, nós temos coração, pulmão, fígado, rins, pâncreas, intestino, não é? Todos esses órgãos podem ser removidos. Os que mais frequentemente são utilizados para transplante são os dois pulmões, o coração, o fígado e os dois rins, especialmente no nosso meio é o número maior de transplantes que são realizados. E, doutor, existe algo que alguém impeça de ser doador? Bom, existem algumas características de doador para doador, e claro, infecção, doença neoplásica avançada, são situações, por exemplo, que podem impedir a doação. Mas isso não deve ser colocado como condição de evitar a avaliação desses possíveis doadores. Então, toda vez que nós temos alguém em morte cerebral, ele deve ser avaliado, porque às vezes pode não ser possível de se realizar o transplante para um órgão, mas pode ser para outro. Então, deve sempre se fazer uma avaliação completa do doação, através de exames de laboratório, exames de imagem, para que se tenha a convicção de que possa ou não ser doador. Doutor, e tem um tempo máximo do órgão ser retirado do doador para transplantar no receptor? Isso. Existem, assim, algumas, a gente chama de tempo de isquemia fria, ou seja, o tempo que esse órgão está fora do organismo do doador e do receptor. Para alguns órgãos, isso é um pouco mais rápido, né? Então, por exemplo, coração e pulmão, o ideal é que isso seja quatro horas, seis horas. O tempo para o fígado é ao redor de seis, oito horas. O rim permite um tempo maior entre a retirada do órgão e o transplante, né? Às vezes, nós podemos ter doadores 24 horas entre a retirada e o implante desses rins. E isso permite, por exemplo, no rim, que a gente receba órgãos de outros estados do Brasil. O que é muito difícil de acontecer com fígado, coração e pulmão, por exemplo. Por que toda doação de órgão permite ali o aceite da família? Isso é absolutamente necessário na nossa lei, que haja o consentimento da família. É fundamental para que se comece o trâmite em relação à retirada dos órgãos. É fundamental que a família esteja de acordo. Por isso, as campanhas são sempre necessárias. Uma conversa como essa nossa aqui já alerta as pessoas da necessidade de transplantes, porque existem milhares de pessoas na lista de transplantes de órgãos. Muitos morrem enquanto aguardam esta chegada do órgão. Então, é fundamental que haja essa conversa com a família para que, na hora da morte cerebral, a família esteja ciente dessa possibilidade. Existem campanhas que são feitas. Agora, os cartórios fizeram uma campanha de colocação, registro no cartório de que se é doador, para que, caso não haja uma conversa com a família, isso esteja ali e de fácil acesso. Então, todas essas medidas são importantes no objetivo de aumentar a doação de órgãos. Doutor, em média, quantas pessoas estão na fila de transplante no nosso estado ou no Brasil? Nós temos mais de mil pessoas aguardando transplante aqui no nosso estado. Então, isso realmente mostra a necessidade que a gente tem da realização desses transplantes. Temos transplantes em que a vida é a questão de dias e de meses, como fígado, pulmão, coração. Tem alguns outros que nós temos mecanismos de aguardar um pouco mais, como, por exemplo, no rim, em que nós temos a diálise, que permite um período entre a indicação do transplante e a sua realização. E, claro, existem os transplantes de tecidos, especialmente a córnea, que aí nós temos uma fila grande, mas que também tem se procurado diminuir ao máximo. E quais órgãos que precisam de mais transplantes? O rim é o primeiro, não é? O porquê? E as doenças renais são muito prevalentes, não é? E também acontece que, por ter uma possibilidade de um intervalo entre a doença crônica do rim e o transplante, mais pacientes acabem conseguindo chegar ao momento do transplante. Ao contrário, por exemplo, de uma doença hepática em estágio terminal, que não existe uma máquina como a máquina de diálise, que se permita que esse paciente fique mais tempo aguardando o órgão. Para isso, nós temos hoje uma possibilidade, especialmente agora me referindo às doenças do fígado em estágio terminal ou câncer, que é a possibilidade do doador vivo. Nós temos alguns órgãos em que a gente pode utilizar o doador vivo. O rim, o pulmão e o fígado, que nós realizamos esses transplantes agora de maneira rotineira na Santa Casa e muitas vezes consegue-se abreviar esse tempo em lista de espera. Doutor, e em que caso o transplante é indicado? Normalmente, o transplante é indicado em doenças em estágio final, por exemplo, cirrose, doença pulmonar crônica, insuficiência cardíaca sem outras possibilidades de tratamento, doença renal crônica em hemodiálise, são as situações em que o transplante é indicado. E existe hoje um capítulo importante, que é o transplante nas doenças malignas. Existe a possibilidade, especialmente no transplante de fígado, de pacientes que têm cirrose e um tumor, que é um tumor que nasce no fígado, que é o carcinoma hepato celular, esses pacientes serem transplantados de forma curativa com a realização da troca desse fígado doente por um fígado sadio. E muito recentemente, Paulo, num congresso americano de oncologia, que foi agora, em junho, se conseguiu comprovar que o transplante de fígado para um tipo de metástase no fígado, que vem do cólon, do intestino grosso, pode também ter benefício com o transplante. Isso é extremamente importante, porque no nosso meio, no Brasil, mas especialmente no Rio Grande do Sul, o câncer de intestino é um câncer muito frequente. E metade desses tumores apresentam metástases no fígado. Então, o transplante, nessas situações, vem como mais uma alternativa. Temos a cirurgia, temos a quimioterapia, temos a radioterapia, mas o transplante vem para, em situações específicas, poder ser utilizado nessa indicação precisa. Doutor, doei um órgão vida normal após a doação? Bom, temos o doador cadavérico, mas tirando o doador cadavérico, o doador vivo, como a gente chama, doa esse órgão para o seu familiar, isso é importante, porque normalmente são doações de familiares aparentados, pai, mãe, tio. Então, tira no fígado parte do fígado, no pulmão parte do pulmão, e no rim tira um dos rins. Todos os estudos hoje mostram que a vida para essas pessoas que doam seus órgãos é absolutamente normal. Ou seja, é possível com segurança realizar essa doação, obviamente com uma avaliação de toda a sua condição de saúde, mas é possível depois disso levar uma vida absolutamente normal, sim. Doutor, como funciona o setor de transplante ali da Santa Casa? Bom, Santa Casa é um dos poucos hospitais no Brasil que tem um hospital dedicado ao transplante, que é o Hospital Dom Vicente Xera. Então, nesse hospital nós temos o bloco cirúrgico, as enfermarias, os ambulatórios, onde os pacientes são recebidos e levados para o transplante efetivamente. Além disso, nós temos lá no Hospital Dom Vicente Xera uma organização de procura de órgãos, coordenado pela doutora Fernanda Bonot, que faz toda essa organização do nosso sistema de organização de procura de órgãos, que não é só na Santa Casa. Nós temos uma área que nós somos responsáveis quando existe um doador. Até agora, nós tivemos uma perda muito importante com o alagamento do hospital de pronto-socorro de Canoas, porque era um dos hospitais em que mais nós conseguíamos realizar a retirada de órgãos. Então, essa organização de procura de órgãos fica atenta às condições de morte cerebral, a avaliação, a conversa com a família e a possibilidade da retirada desses órgãos em diferentes hospitais da região que nós abrangemos. E como funciona quando recebe uma ligação? Quem faz essa busca do órgão? Esta organização de procura de órgãos tem enfermeira especializada, serviço social, todo um grupo de pessoas que compõem essa OPO e que, a partir daí, uma vez desencadeada a possibilidade de doação de órgãos em uma UTI, porque é normalmente na UTI que são chamados essas OPOs, são chamadas quando existe essa possibilidade de doação na UTI, porque lá os doadores são mantidos de uma forma bem efetiva. A partir dali, então, é desencadeado todo esse mecanismo de conversa com a família, apoio para a família, realização dos exames, avaliação do doador, para que se possa, a partir daí, realmente realizar a remoção dos órgãos e a realização dos transplantes. Doutor, recebi um órgão, o paciente, a vida desse paciente, ela continua normal após o recebimento? Hoje, nós temos um sucesso muito grande nos transplantes de órgãos, após a realização da cirurgia, a mortalidade do transplante é muito pequena hoje e depois, claro, o paciente fica com uma terapia imunossupressora para evitar a rejeição, mas a vida, a qualidade de vida especialmente, volta ao normal para a grande maioria dessas pessoas. Tanto que nós tínhamos uma época, Paulo, que a gente realizava um torneio, um jogo de futebol entre médicos e transplantados na Santa Casa, já há mais de 10, 15 anos, e nós resolvemos parar porque os transplantados sempre ganhavam de nós. Então, por esse motivo, a gente parou o jogo, mas que era uma forma de mostrar o quão normal é a vida de um transplantado. Nós temos agora, recentemente tivemos uma criança que nós transplantamos há mais de 20 anos, quando era ainda bebê, de Manaus, que veio para uma revisão com uma vida absolutamente normal. Então, a grande maioria dos transplantados leva uma vida normal, com uma qualidade de vida excelente após o transplante. Doutor, para a gente finalizar, uma mensagem para incentivar as pessoas, o nosso telespectador que está assistindo, que até mesmo gostaria de fazer a doação. Eu acho que é fundamental, e sempre a gente reforça, a necessidade de se conversar sobre a doação de órgãos, porque, às vezes, a gente não se dá conta, mas um familiar, um amigo, um conhecido precisa de um órgão e fica anos, muitas vezes, na lista de espera e, às vezes, até perde a vida na lista de espera. Então, a conversa é a única forma da gente estimular cada vez mais o transplante. A gente sabe que ainda estamos longe de países como a Espanha, em que nós temos mais de 30 doadores por milhão de habitantes. Aqui no Rio Grande do Sul, nós andamos ao redor de 17, 16 por milhão de habitantes. Então, nós temos um grande avanço e existe um esforço grande. A gente faz cursos, procura colocar a disciplina de doação de órgãos junto dos estudantes de medicina para que a gente possa conversar nas ligas de transplante para que a gente possa difundir, divulgar cada vez mais essa necessidade. Mas nada disso vai adiante sem o sim de uma família. Todo esse aumento, do ponto de vista técnico, de complexidade, de melhora das equipes, nada disso terá um resultado significativo se nós não conversarmos cada vez mais com as famílias em casa, estimulando a questão da doação de órgãos. Doutor Antônio Calil, muito obrigado pela sua participação aqui no Saúde RS e estamos sempre de portas abertas para a gente abordar esse tipo de assunto que é muito importante para a população. Muito obrigado. Contamos sempre com a ajuda de vocês para estimular cada vez mais esse tópico importante que é a doação de órgãos. No próximo bloco, temos o segundo episódio da série Utilidade Pública. Temos também o quadro Odonto em Pauta. Não saia daí, já voltamos. No segundo episódio da série Utilidade Pública, vamos continuar falando sobre o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU Porto Alegre, um serviço que é muito importante para a população. E para falar sobre esse assunto, o meu convidado é o enfermeiro Giancarlo Calvi, coordenador do Núcleo de Educação Permanente do SAMU Porto Alegre. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui conversando contigo e conversando também com a população para estar esclarecendo, trazendo um pouquinho do nosso serviço. Em média, quantas ligações por dia ou por mês o SAMU Porto Alegre recebe? Em dado mensal, em média, nós temos uma média de 20 mil ligações. Trazendo para o mês de junho, agora que foi o mês que encerrou, nós tivemos 19.941. Então, assim, mantendo aquilo que é o esperado, lembrando que a gente tem uma regulação própria. Então, assim, a gente tem o SAMU Estadual e SAMU Porto Alegre. Nós, do SAMU Porto Alegre, temos uma regulação onde todas as ligações do município caem para a gente. Então, esse dado de 20 mil ligações é referente só ao município de Porto Alegre. E dessas, em médias, quantas ligações são por engano? Por engano, nós temos uma média em junho agora, aproveitando o dado, nós tivemos 651 ligações que foram por engano. Seja para a tentativa de ligar para a Brigada Militar, para o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e até mesmo, às vezes, por uma discagem equivocada. Então, a gente tem um número bem significativo. E como a gente conscientizar a população para fazer o uso correto do SAMU? Paulo, é importante que a população tenha em mente que esse serviço é um serviço vital para a população. Nós temos as equipes, elas são dispostas pela cidade de modo que a gente consiga atender todo o quantitativo de pessoas com aquilo que nós temos de material humano. indo nessa situação de ligações por engano, nós temos um dado também muito importante, que é o dos trotes, que são 371 ligações em junho que foram passadas e aí não é uma ligação por engano, é uma ligação mesmo no intuito de fazer a equipe se deslocar, chega no endereço e não está acontecendo nada. Isso é extremamente prejudicial, porque muitas vezes a gente manda esse recurso e aí, em dado ponto da cidade, é necessário e nós não temos esse recurso para atender de pronto. Então, isso gera um ônus bastante significativo. A questão de como fazer para conscientizar, eu acho que campanhas de conscientização, esse espaço aqui que você está nos concedendo, nós trabalhamos também, seguidamente, com a coordenação geral do serviço na busca de projetos, enfim, trabalhar, tentar trazer a população para o SAMU, trazer, ver como é que é a realidade, passar na regulação médica, ver como é que se dá toda essa situação, fazer com que eles entendam que é um serviço que é primoroso e que, na falta desse serviço, muitas vezes, o desfecho pode ser muito desfavorável para quem precisa. Ele é um serviço muito importante para a população e salva vidas. E como fazer a ligação de forma correta? Qual o primeiro passo? Bem, no momento em que o solicitante, a pessoa que vai entrar em contato com o serviço, se deparar com uma necessidade, assim, ele percebe que tem alguém caído à rua, né, que não responde, tenta chamar essa pessoa e essa pessoa não responde, ou um próprio familiar, alguém que se encontra numa situação específica de urgência e emergência, né, porque o serviço, ele não é um, assim, a gente não tem quantitativa para atender uma gripe, um resfriado, enfim, são situações que precisa do atendimento médico no momento, né. Então, ele liga um 9-2, né, essa ligação, ela vai cair no técnico auxiliar de regulação médica, o nosso TARM, que vai fazer ali em cerca de um minuto, ele vai pegar as principais informações, o nome do solicitante, o nome do paciente, idade, o que que está acontecendo efetivamente, né, e principalmente o endereço, um ponto de referência, enfim, porque essa ambulância precisa ir até o local. Ele passa essa ligação para o nosso médico regulador, que em dois a três minutos, ele consegue filtrar o que que é que está acontecendo e definir esse recurso, se vai ser um recurso de suporte básico de vida, onde é tripulado por um técnico e um condutor, ou se ele manda o suporte avançado de vida, onde daí sim que tem o condutor, o enfermeiro e o médico, né. Mas é muito importante que a população tenha em mente que as perguntas que são feitas para essa pessoa, ela responda da maneira mais clara e objetiva possível, porque o tempo é vida, e quanto mais tempo a gente perde nessa conversação, muitas vezes a gente atrasa o envio desse recurso, né. Então, assim, a clareza dessas informações é sempre muito importante. E esses dados ali, né, essas perguntas que o telefonista faz, ele é importante até mesmo para fazer a classificação ali de urgência e emergência. Ah, com certeza, porque muitas vezes o solicitante, ele liga na expectativa de já conversar com o médico, né, mas antes disso precisa passar no crivo ali dos telefonistas, porque eles vão buscar às vezes referências, a gente tem muita comunidade carente, que muitas vezes um numeral de residência ele não segue o adequado, ou então é um beco, enfim, alguma coisa que a própria comunidade que nomeia ali, né. Então, o que que acontece? Se tu não tiver a precisão de onde é a ocorrência, muitas vezes a gente corre o risco de mandar esse recurso para o lugar errado e aí a gente atrasa essa terapêutica desse paciente que tanto precisa. Claro, né, o enfermeiro é angustiante para a família, né, para quem está ligando, né, ele quer, né, o serviço na sua casa o mais rápido possível, tá, mas essas informações é importante ele passar para a regulação, né, para o telefonista, até mesmo para fazer essa identificação correta, até mesmo para enviar o serviço o mais rápido possível. Com certeza, porque no momento em que ele, evidente que a gente, todos nós temos pressa, inclusive nós, para mandar o recurso, nós temos muita pressa, a gente sabe que tem do outro lado ali alguém que está precisando e a gente está ali para servir, mas assim, nós precisamos, aquelas perguntas ali minimamente fazem com que a gente fique munido das informações que a gente precisa para chegar até o doente. para evitar, então, desencontros, enfim, né, ir até o local errado, nós temos ruas, às vezes, com um nome muito parecido, mas uma na zona norte e outra na zona sul, então, assim, às vezes, uma pergunta de qual é o bairro mesmo, a pessoa já, pô, mas por que que tu quer saber o bairro e eu já te dei a rua, né? Sim, porque a gente precisa coletar todas essas informações para que não haja nenhuma dúvida na hora de despachar o recurso, né? Enfermeiro, muito obrigado pela sua participação aqui na série Utilidade Pública. Eu que agradeço o espaço e estamos sempre à disposição. E para finalizar a participação do SAMU Porto Alegre na série Utilidade Pública, vamos agora demonstrar dois procedimentos muito importantes. Uma delas é como atender uma pessoa em parada cardiorrespiratória e a outra é como socorrer uma vítima que está passando aí por um engasgo. Como socorrer um paciente adulto em caso de engasgo? Primeiro de tudo, precisa-se ter em mente que há dois tipos de engasgo. O engasgo parcial, que é onde esse adulto ele vai ter um corpo estranho na via aérea, porém não vai ter interrupção total da respiração e ele vai continuar falando. Nesse caso, não é recomendado que nós façamos manobras nessa pessoa. O interessante é que se tente acalmar o paciente e que faça com que ela tente tossir, sempre estimular a tosse a fim de aumentar a pressão dentro da caixa torácica e expelir esse corpo estranho. No segundo tipo de engasgo, que é um engasgo total e o tipo mais grave, o paciente ele não consegue respirar nem ventilar e aí ele vai fazer o sinal universal da asfixia. Ele vai levar as mãos ao pescoço com a necessidade de um pedido de socorro. Nesse caso, o socorrista precisa se posicionar atrás do paciente e com a mão o punho fechado ele vai posicionar dois dedos acima da cicatriz umbilical da linha do umbigo uma das mãos e com a outra mão espalmada ele vai fazer movimentos para dentro e para cima para dentro e para cima repetindo isso três vezes no intuito de fazer esse desengasgo. É importante que o socorrista se pare atrás do paciente porque caso esse paciente perca a consciência nós conseguimos amparar o paciente e fazer com que ele não caia ao solo para desengasgar um RN ou um lactente a gente procede da seguinte maneira nós sempre observamos a via aérea dessa criança para ver se não tem nenhum corpo estranho obstruindo normalmente esse tipo de paciente ele se engasga com vômito ou com leite então a gente vai prosseguir da seguinte forma eu vou botar o bebê de bruxos então sempre apoiando ele na minha mão e vou posicionar na minha perna deixando a cabeça do bebê levemente mais para baixo em relação ao corpo nesse momento eu vou desferir cinco golpes entre as escápulas da criança esses ossinhos que nós temos aqui então um dois três quatro cinco eu viro esse bebê e faço cinco compressões torácicas então uma duas três quatro cinco reavalio para ver se esse bebê expeliu algo enquanto ele não expeliu eu sigo fazendo essas manobras até que esse bebê vai expelir esse corpo estranho ou ele pode evoluir para uma parada cardíaca e aí eu preciso reanimar essa criança para uma avaliação de um paciente em parada cardiorrespiratória a população em geral para avaliar esse paciente vai precisar se basear em duas situações a primeira é a responsividade desse paciente então a pessoa que estiver lá no momento de socorro vai ter que chamar esse paciente tocando nele e chamando para o vaso alto não havendo essa resposta o segundo ponto a ser visto é a questão da respiração então o socorrista essa pessoa que está lá na rua popular que seja vai avaliar se esse paciente consegue tem expansibilidade do tórax ou seja se ele está respirando não havendo também a respiração e só para lembrar no caso de um socorrista habilitado um profissional de saúde nós temos uma terceira coisa que a gente verifica que é o pulso mas como aqui a instrução se trata para a população em geral o pulso nesse caso não é recomendado nessas duas situações o paciente não tem responsividade e não respira nós vamos iniciar as manobras de compressão torácica como que nós vamos fazer isso nós vamos dimensionar o final do osso externo que é esse osso que fica no centro do peito e dois dedos acima nós vamos posicionar as nossas mãos entrelaçadas sempre comprimindo forte e rápido cerca de duas compressões por segundo esse procedimento ele vai ser feito até a chegada do socorro até a chegada do SAMU Odonto em Pauta oferecimento Eder Hittner Center Odontologia no quadro Odonto em Pauta de hoje vamos falar sobre a síndrome da dor miofacial e para falar sobre esse assunto o meu convidado de hoje é o doutor Eder Hittner cirurgião dentista mestre em odontologia e doutor em gerontologia biomédica ambos pela PUC-RS bom dia doutor seja bem vindo mais uma vez aqui no quadro Odonto em Pauta muito obrigado Paulo pela oportunidade e vamos trabalhar sobre esse tema que é muito importante que é a dor miofacial doutor o que é a síndrome da dor miofacial então a dor miofacial na verdade não é somente na face é na fáscia do músculo ou seja nós temos no nosso músculo toda uma rede que recobre o músculo que é a fáscia do músculo então a síndrome da dor miofacial afeta esse circuito e aí consegue realmente desenvolver dor e tem alguns aspectos bem interessantes inclusive na questão bucomaxilofacial e quais são as causas na face por exemplo Paulo o que acontece nós temos o bruxismo no bruxismo ele afeta a articulação e a articulação tem a parte óssea tem a parte do menisco e tem a parte muscular praticamente 90% da dor da articulação temporomandibular é na parte muscular ou seja a contratura muscular gera nódulos e esses pontos gatilhos desencadeiam a dor então é muito comum por exemplo o paciente que fica tensionado ele tensiona a região bucomaxilofacial formam esses nódulos na fáscia e esses pontos gatilhos podem desencadear dor na região frontal na região do ouvido então não é muito incomum o paciente ir no otorrino ir no neurologista com dor cefaleia e realmente esse o ponto realmente que desencadeia essa dor acaba sendo no masseter ou no músculo temporal doutor e como perceber os principais sintomas olha a dor miofacial ela começa com uma dor na região um apertamento dentário uma contratura muscular e uma dor irradiada é uma dor que irradia para o ouvido irradia para o fundo de olho é muito comum eu tinha um paciente por exemplo que não conseguia dormir deitado tinha que ficar em pé muitas vezes afeta a cervical juntos também então hoje a postura nossa também está realmente problematizada o celular acaba sendo hoje o administrativo o afetivo é tudo no celular então nós estamos muito mal posicionados ou seja a ergonomia com as novas tecnologias faz com que nós tenhamos uma dificuldade na postura e há um travamento de toda a cervical coluna e a questão da face então esse eixo crânico-cervo-facial está bastante prejudicado e em todo esse esse complexo a gente tem pontos gatilhos que acabam desencadeando a dor miofacial e onde a dor ocorre mais frequente? olha o músculo masseter ele realmente ele irradia muito para a região do frontal muito para a região do ouvido tá região cervical né inclusive na parte occipital então são são dores né que realmente são dores referidas né que eu brinco que o GPS para a cabeça não é muito bom entendeu ele aponta para um lado acaba sendo a dor sendo a dor referida né então é bem importante né no diagnóstico né porque há uma tendência hoje né realmente do profissional procurar um profissional e uma especialidade do local onde afeta a dor né então nós trabalhamos muito com a com a questão do otorreino laringologista né porque realmente tem que descartar a questão otogênica né da dor e descartando a questão otogênica a gente parte com o diagnóstico de dor miofacial e doutor quais são os fatores de riscos o fator de risco é o estresse que hoje está difícil fugir do estresse né a vida moderna nos criou novas demandas né eu brinco assim né que na pressa ou tu perde um pouco da alma ou tu perde a qualidade né ou seja tu tinha um tempo para executar aquilo e tem menos tempo ou tu vai te esforçar para fazer aquilo em menos tempo mas tu vai perder um pouco da alma né ou tu vai te entregar tanto e tu vai perder qualidade então a gente vive né essa pressão né a pressa vem de pressão né então isso gera realmente né tu afeta tua coluna tu afeta nós somos uma resultante dos nossos hábitos né então nossos hábitos hoje de postura estão muito prejudicados nós não nós não desligamos né Paulo é 24 horas entendeu então a gente né nós estamos já estamos começando a pagar o preço né e realmente a dor miofacial ela tem uma característica ela não passa pelos medicamentos ela não realmente os medicamentos tradicionais não dão resultado como é feito o tratamento olha nós usamos hoje né na nossa clínica né o conceito de desprogramação miofacial tá ou seja nós anestesiamos a região né porque realmente sem anestesia fica difícil tratar com esses nódulos né nós temos uma equipe multidisciplinar né ele anestesiar dos pontos gatilhos a gente consegue fazer uma desprogramação né pra desprogramar essa musculatura né pra já dar um alívio né e simultaneamente a isso a gente consegue usar uma placa de bruxismo pra que não volte né o centro desprograma e evita com que volte a dor né e também hoje tem mais tem inúmeras opções né a gente atua junto com a fisioterapia né hoje tem vários recursos com estimulação transcutânea tem laser tem vários instrumentais aí né que a gente consegue realmente fazer um tratamento mais mais completo doutor Eder muito obrigado pela sua participação aqui no quadro Odonto em Pauta tá bom muito obrigado Paulo e até um próximo encontro ok obrigado Odonto em Pauta Oferecimento Eder Ritner Center Odontologia E estamos de volta com o nosso último bloco do Saúde RS aqui pela Masper TV e hoje 27 de julho é celebrado o dia mundial de conscientização do câncer de cabeça e pescoço e para falar sobre esse assunto o meu convidado é um dos mais renomados cirurgiões de cabeça e pescoço do estado o doutor Ricardo Kreff chefe do serviço de cirurgia de cabeça e pescoço da Santa Casa de Porto Alegre doutor seja bem-vindo ao Saúde RS é um prazer estar recebendo bom dia bom dia aos telespectadores e para nós é muito importante esse mês que nós chamamos o Julho Verde que é o mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço então é muito pertinente falarmos sobre esse assunto doutor a campanha Julho Verde iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço está completando 10 anos qual a importância da campanha? a campanha é muito importante porque ela traz para a discussão pública um tema que nos preocupa bastante que é o aumento da incidência dos tumores de cabeça e pescoço no nosso país você sabe que no mundo os tumores de cabeça e pescoço correspondem a mais ou menos 5% de todos os casos de câncer no nosso país é diferente vou te dar o exemplo do câncer de boca que em homens é o quinto câncer mais comum que acomete a nossa população então é um problema muito agudo muito sério e vemos que há tendência de aumento do número de casos por outros fatores que vamos abordar doutor para a gente entender o que é o câncer de cabeça e pescoço o câncer de cabeça e pescoço ele é o câncer que acomete essa região excluindo a parte cerebral que é o câncer que se chama neurológico mas é o câncer que acomete principalmente a pele da cabeça e pescoço e especificamente os tumores da mucosa do que se chama o trato aerodigestivo superior boca começa em lábio boca faringe laringe esôfago cervical glândula sarivaris glândula tireoide então são os tumores mais frequentes dessa região e quais são as causas? a causa principal é o tabagismo associado ao uso de álcool ingestão de álcool essa é a causa clássica na gênese na formação desses tumores existem algumas outras causas genéticas também bem específicas e uma causa nova que está nos preocupando é a influência do HPV o papiloma vírus humano que é um vírus que se contrai em contato sexual como já se sabe há muito tempo mas ele tem sido muito importante na gênese do câncer da faringe oro faringe principalmente está se associando muito ao HPV o vírus tem a capacidade de provocar uma transformação na gênese proteica no RNA da célula da mucosa dessa região ela vai se modificando vai tendo mutações e essas mutações levam a formação do câncer o início de um câncer dessa região e quais órgãos que mais afeta? o mais comum no nosso meio é boca o câncer de boca é extremamente prevalente e o que nos chama atenção que é um câncer que teoricamente teria que ser detectado precocemente já que é uma zona que o próprio paciente tem acesso e o paciente quando consulta o seu dentista o seu otorrinolaringologista é de fácil exame então teria que esperaríamos diagnósticos mais precoces que infelizmente não temos não temos no nosso meio a gente classifica os tumores em estágio 1, 2, 3 e 4 no nosso meio aqui no nosso país a maioria desses tumores são diagnosticados já no estágio 3 e 4 ou seja mais adiantados e que isso incorre em uma menor chance de cura desse paciente e o porquê? principalmente pelo mau hábito de fazer a prevenção prevenção a gente fala quando se tenta evitar que aconteça o câncer essa é mais difícil a prevenção seria não fumar e não tomar bebida alcoólica o que é mais factível de se fazer é o diagnóstico precoce é pegar aquelas lesões no início do desenvolvimento então a gente costuma dizer que toda ferida pequena ferida dentro da boca que não cicatriza em até 15 dias é um potencial caso de tumor maligno deve ser seguida investigação através de biópsia para detectar então a presença desse tumor e se tratar adequadamente se nós pegássemos os tumores no estágio precoce nós curaríamos mais de 90% dos pacientes infelizmente não é a realidade porque esses tumores a partir que eles tenham a profundidade de 4 milímetros na mucosa eles já são potenciais de apresentar metástases ou seja o tumor sai dali a célula maligna e se aloja em gânglios cervicais nas chamadas ínguas quando isso acontece a curabilidade diminui doutor além da ferida quais os outros sintomas dor sangramento endurecimento de língua por exemplo mudança da voz extremamente importante aquela roquidão aquela mudança de voz que dure mais do que 15 dias em pacientes fumantes então isso é muito preocupante porque pode ser um sinal precoce de um tumor em outro lugar da via aerogestiva que é a laringe no órgão da voz então mudança de voz é muito importante e um outro sinal fundamental é o aparecimento de caroços no pescoço de ínguas essas ínguas que não diminuem de tamanho ao contrário elas vão aumentando são ínguas que normalmente não são dolorosas a íngua dolorosa na maioria das vezes se trata de inflamação quando tem uma íngua que está crescendo que não é dolorosa isso é um sinal muito importante que pode estar ocorrendo um câncer dessa região já é um sinal de alerta sinal de alerta exatamente e o câncer de cabeça e pescoço ele afeta mais homens ou mulheres mais homens mais homens por quê? principalmente porque os homens fumavam mais que as mulheres os homens eles e também bebiam mais bebidas destiladas nós temos os fermentados o vinho a cerveja que são menos importantes na gênese do câncer mas os homens abusavam mais das bebidas destiladas cachaça vodka whisky etc então pelos hábitos masculinos eles adquiriram historicamente muito mais casos de câncer de cabeça e pescoço doutor quais são os principais fatores de riscos e qual o perfil desses pacientes? perfil do paciente é o paciente após o mais comum é após a quinta década de vida com história de pelo menos 10 a 15 anos de tabagismo de fumo que associa a bebidas destiladas e esse é o típico paciente que a gente e que tem má higiene oral que não procura fazer sua visita ao seu odontólogo esse é o paciente clássico da cabeça e pescoço hoje isso está mudando está mudando bastante como nós falamos antes pela maior contágio de HPV entre as pessoas então hoje cada vez mais se vê em grupos de pacientes mais jovens e que não tem o hábito de fumar esses casos nós estamos vendo cada vez mais principalmente na região da o que se chama orofaringe esses tumores são induzidos então pelo papiloma vírus humano que é adquirido através de contato sexual entre as pessoas a prevenção para isso existe existe seria a vacinação de todas as pessoas antes do início da atividade sexual isso já é clássico em meninas a organização mundial da saúde preconiza que se vacinem as meninas até 12 anos 13 antes do início da vida sexual que se as vacine contra o papiloma vírus hoje já é recomendado que os meninos também sejam vacinados porque se viu que eles desenvolvem um grupo especial de pacientes que vão ter câncer de cabeça e pescoço e essa vacinação ela está disponível no SUS? está disponível ela é uma vacinação regulamentada em meninas existem já sistemas de saúde que exigem na matrícula de uma de uma de uma criança que ela seja vacinada e ela é e se induz que se vacinem os meninos também e qual o exame para detectar ali o câncer de cabeça e pescoço como é feito o diagnóstico? o mais comum é o mais simples dele que é a visualização examinar lábios vestíbulo da boca língua palpação de língua examinar a faringe a garganta isso tu vai ter o diagnóstico de 90% das lesões de boca e de faringe depois disso para que se enxergue as zonas mais inferiores posteriores se usam armas propedeutas se usam tecnologia através de sistemas óticos óticas que se põem isso passa para uma tela e que se vê com grande aumento a laringe a hipofaringe as outras zonas que não são visíveis no exame a olho nu como se diz mas esse exame é fundamental doutor e o tratamento como é feito? o tratamento ele é sempre multidisciplinar a maioria desses tumores quando eles são muito restritos muito pequenos normalmente eles são curados pela cirurgia sem nenhuma dificuldade quando os casos mais avançados em que já um tamanho de tumor maior ou que já se encontrem esses gânglios no pescoço se usa uma combinação de tratamento isso é muito importante se associar não só a cirurgia mas em casos esses selecionados a radioterapia e quimioterapia esse é o tripé de tratamento do câncer de cabeça e pescoço imunoterapia que é uma seria uma uma espécie de químio a imunoterapia também está sendo cada vez mais empregada mas o mais importante é a equipe multidisciplinar o cirurgião de cabeça e pescoço que trabalhar sozinho não vai ter sucesso isso envolve uma gama de profissionais habilitados começa no odontólogo no otorrinolaringologista no ongologista clínico no ongologista radioterápico enfermagem especializada extremamente importante fonoaudiologia principalmente na recuperação desses pacientes fisioterapia psicologia então é um câncer talvez de maior necessidade de approach de abordagem multidisciplinar quem não tiver uma equipe adequada não vai estar dando ao paciente o melhor tratamento e a equipe multidisciplinar afiada ali que a gente fala é muito importante para o tratamento do paciente muito importante por exemplo nós lá na Santa Casa nós fazemos os nossos rounds as discussões clínicas em que participam todos esses profissionais mais patologistas e ali então é discutido caso a caso qual é que é o melhor approach para aquele paciente qual é o tratamento que vai ter maior chance de sucesso de cura com menos sequelas para o paciente com menos agressão ao paciente então se a equipe não tiver afinada não vai ter o melhor tratamento doutor falando em cura qual a probabilidade? nos tumores de estágio 1 que a gente chama que são aqueles pequenos que não estejam em um só local a probabilidade é de mais de 90% de cura nos tumores de estágio 4 tumores maiores de 4 centímetros ou que invadam estrutura óssea ou que tenham múltiplos filhotes metástases cervicais a curabilidade cai para cerca de 30% então para ver como é importante o diagnóstico precoce doutor quando procurar um cirurgião de cabeça e pescoço? normalmente a gente indica assim feridas na boca que não cicatrizam em 15 dias nódulos no pescoço endurecidos que também se prolongam e que aumentem de tamanho mudança da qualidade vocal aquela voz que o paciente está perdendo a voz está ficando rouco é um fumante com mais de 15 dias então esses são os sinais precoces que algo está errado além das lesões na pele evidentemente feridas do sol etc e um capítulo especial é o câncer de tireoide mas e se nós teríamos que discutir um tema só sobre isso mas também nos preocupa porque ele tem aumentado muito o diagnóstico dele doutor uma mensagem para os nossos telespectadores para a população de prevenção de prevenção não fumar pelo amor de Deus não fumar isso é importante não só em câncer de cabeça e pescoço mas em toda a saúde pulmão bexiga todos os as questões funcionais que o que o tarmagismo destrói na pessoa evitar bebidas destiladas se vai tomar o seu cálice de vinho a sua cervejinha isso não vai causar em ninguém câncer de cabeça e pescoço mas o abuso desses e a adição de destilados principalmente com o fumo junto é um veneno e além disso a vacinação das crianças contra o HPV dos pré-adolescentes doutor Ricardo muito obrigado pela sua participação aqui no Saúde RS eu que agradeço a oportunidade de abordar um tema que nos preocupa tanto foi um prazer recebê-lo e estamos sempre de portas abertas para a gente falar desse assunto que é muito importante muito obrigado o Saúde RS de hoje vai ficando por aqui temos um encontro marcado no próximo sábado às 8 horas da manhã aqui na Masper TV um ótimo final de semana a todos até lá tchau Saúde RS oferecimento hospitalize soluções em gestão médica e não 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 não